Meu nome é Neide, sou aqui de Exu. A gente começou a fazer artesanato porque o meu esposo um certo dia tava pensando, vamos fazer artesanato, bora? Aí Micael começou a fazer, minha filha. Aí a gente fez o primeiro, aí a gente achou bonito. Aí Micael disse, não mãe, assim tá bom, vamos fazer melhor. A gente começou a fazer, começou, começou. Aí agora a gente tá aqui com bastante boneco, já vendeu, já vai vender lá pro museu. E a gente tá, né, fazendo aí, se Deus quiser, vamos fazer muitos e muitos bonecos. Eu acho que assim, ela é um ídolo, né, assim, tá assim. As pessoas têm orgulho de dizer assim, a gente, o povo é, o tanto que você mora no Exu, aí você diz, não é Exu, não, é a terra do rei do pai, o povo diz, ah, eu já sei, eu fiz bons alhos. Assim, a gente gosta, eu mesmo, eu adoro. Eu gosto de morar aqui, eu gosto de fazer artesanato e pretendo fazer por muitos e muitos tempos. Assim, só não, só não agora, mas continuar fazendo.